O comércio virtual aumentou consideravelmente em todo o país. Uma consequência desse tipo de consumo também é o crescimento de reclamações no PROCON. Aliás, na lista de reclamações do órgão, a principal delas envolve as instituições financeiras. A Tati Simon tem mais informações. Com a pandemia, o comércio virtual, chamado e-commerce, acabou alavancando suas vendas e sendo ainda mais fortalecido por conta das compras feitas pela internet e não mais em lojas físicas. Sobre esse assunto, muitas pessoas acabaram tendo alguns problemas com essas compras virtuais e recorrendo ao PROCON, por exemplo, para fazer as suas reclamações. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador do PROCON de Três Lagoas, Adenaldo Nunes. Adenaldo, aqui em Três Lagoas, isso também vem ocorrendo? Sim, nós temos algumas reclamações. Apesar do aumento nas vendas no e-commerce por conta da pandemia, que as pessoas utilizaram esse modelo de compra, mas nós não temos tanta reclamação no e-commerce. Uma ou outra reclamação sempre aparece, e principalmente, às vezes, porque o produto não corresponde àquilo que foi comprado pela internet e também por falta de entrega do produto. Às vezes, o produto não é entregue pela empresa que foi adquirida a compra, foi feita a compra. Um outro efeito com a pandemia também foi a questão de fraudes. Muitos consumidores caindo em falsos sites, em compras fraudulentas. Isso, naturalmente, fora da pandemia, já era comum acontecer. Mas com o aumento da compra no e-commerce no período de pandemia, nós percebemos também que houve um aumento muito grande de sites, falsos sites piratas, para ludibriar o consumidor e ele comprar e não receber a mercadoria. E o que tem liderado nas reclamações lá no Procon? Hoje, o que nós temos mais reclamação é assuntos financeiros, né? É relacionado às financeiras, a banco, a questão de contratos bancários, cobranças indevidas em cartão de crédito. Hoje, o que tem liderado o ranking das reclamações hoje é a questão relacionada a assuntos financeiros. E esse consumidor que faz uma compra em loja física ou em loja virtual, que queira fazer algum tipo de troca, o que ele deve estar atento? Bom, a lei, ela dá o direito do consumidor. Quando ele faz a compra pela internet, ele tem sete dias para desistir da compra. Ele pode devolver esse produto em sete dias. Quando ele faz a compra na loja física, ele não tem esse prazo. Então, ele não tem o direito de fazer a troca. Por isso que é importante ele observar bastante, né? O que ele está comprando e se realmente o que ele está comprando é aquilo que ele quer levar para casa. Porque a loja não tem a obrigação de fazer a troca dessa mercadoria, porque ele não gostou da cor, porque ele não gostou do tamanho, etc. A não ser que tenha algum defeito na confecção desse produto ou ele apresente algum defeito na hora de utilizar o produto. Aí a loja é obrigada a fazer a troca. A recomendação é que haja, num primeiro momento, o diálogo entre empresa e consumidor? Sempre buscar o diálogo. Sempre tentar um acordo amigável com a empresa. Quando isso não acontecer, aí sim procurar o PROCON. E como procurar o PROCON? Quais os documentos? O que esse consumidor deve estar munido? Ele tem que ter todos os documentos pessoais dele e também os documentos que comprovam a relação consumirista com aquela empresa que ele adquiriu o produto. Tá certo, então, Adenaldo. Eu agradeço pelas suas informações. Só reforçando, então, se você tem a necessidade, o interesse de fazer algum tipo de reclamação, o PROCON de Três Lagos está localizado na rua Orestes, Prata Tibere, número 1762, no bairro Jardim Primaveria.